Oh, não! Oh, não! Oh, não! Você tá gravando? Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama! Oi, gente! Tudo bom? Aqui é a Carolina Barbosa, começando mais um vídeo pra vocês. E hoje é vídeo de companhias! Eu amo! Acho que é o vídeo mais legal, porque eu fico tão ansiosa pra abrir a caixa. É o tipo de vídeo que eu quero gravar mais rápido. Porque chega a caixa, eu fico... Ai, eu quero abrir, eu quero abrir, eu quero abrir! E aqui está a caixinha. Essa, acho que esse mês eu estou um pouco mais contida, não é mesmo? Só uma caixinha. Mas aqui tem maravilhas. E é isso, gente. Vamos lá! Nossa, eu tô super animada. Eu tô, tipo, impossível hoje. Olha! Que lindinha a caixinha! Dessa vez, eu pedi pra eles me enviarem essa caixinha, né? Comprei pelo site da Ceforra da Alemanha, né? E aí você pode selecionar essa caixinha, que é a caixinha de presente. E aí eu queria, né? Uma caixinha bonitinha. Melhor do que aquela saquinha que veio da outra vez, que eu não gostei muito, não. Tem um negocinho aqui, tá vendo? Tô, 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 tô. Não, abre. Pá! Nossa! Esse aqui é brinde, que eu já sei. Tô na minha meta pra eu virar gold na Ceforra. Eu não sei como é que é no do Brasil, mas aqui você tem várias coisas que você pode ser. Então quanto mais você vai gastando dentro da Ceforra, você vai acumulando pontos e vira outras coisas. Aí eu tô na minha meta pra eu virar gold da Ceforra. Forrar. Bora, bora, gente. Bora! Bora! E olha, o que eu comprei, gente? Comprei algumas novidades. Se você não me segue, já me segue agora, tá? Eu coloquei lá várias caixinhas pra vocês, várias fotos de produtos que eu tava pensando em comprar. E pedi a sugestão do que vocês queriam ver resenha, do que vocês não queriam. Então quem me segue lá no Instagram participou. Então eu comprei baseado no que vocês pediram pra eu comprar, tá bom? Então é isso, gente. Quem me segue lá no Instagram participa e pode me mandar mensagem lá e eu respondo, a gente conversa e é isso. Vamos lá. Então, ó, eu vou começar falando desse aqui, ó, que é da Givenchy, que é o blush, que é uma super novidade, que já chegou aí no Brasil também. Que linda, gente. E eu comprei a cor 6, porque a Carolina, que me segue lá no Instagram, a gente tá sempre conversando por lá. Ela falou que ela queria experimentar a cor 6 ou a 4, eu acho. Então eu comprei a 6 porque eu também gostei, achei bonita. E aí eu experimento aqui, né? E aí ela vai poder ver, né? Eu não comprei várias cores, né, gente? Porque... não sei. Não sei nem se eu vou gostar e aí eu vou comprar várias cores, né? É complicado. Mas aí é isso. Aí foi esse daqui, da Givenchy, que é uma novidade da marca. Eu comprei também esse pó, que eu também estava louca querendo. Eu vi a resenha da... por culpa da Ludi. Oi, bebês, tudo bom com vocês? Que eu gosto bastante de seguir o canal dela também. E aí ela falou super bem desse pó e falou que ele combina super bem com a base da Prisma Libre também. E aí eu fiquei curiosa e já estava comprando blush também e vocês também falaram que queriam ver lá no Instagram. Então eu comprei também. A cor que eu escolhi foi a 3 e estou animadíssima para testar esse pó também, da Givenchy. Olha só, gente! Veio uma basezinha da Givenchy, a Skin Caring Glow, que eu já tenho, né? Que ela é mara. Eu amo essa base. Olha que legal! Veio um brindezinho. Gostei. Obrigada! Obrigada, Givenchy. Já vou treinando para quando a Givenchy me mandar recebidos. Aí tem que agradecer, né? Obrigada, Givenchy. Thank you, Givenchy. Merci, Givenchy. Ó, esse daqui é um gloss, que é um gloss da Givenchy também, que uma seguidora do canal pediu para eu testar. Então, né? Vocês pedem. Eu obedeço. Olha que lindo! E esse aqui eu sei que tem aquele G na ponta do aplicador. Ops! Tem o G aqui na ponta do aplicador. Vai ser difícil de ver aqui. Nessa. Que está longe a câmera. Mas tem um Gzinho aqui. É bem legal. Tô louca para testar isso aqui já. Ai, que lindo! Meu Deus! Tô louca para testar isso aqui. Lindo, 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 lindo. E agora, eu comprei uma base da Yves Saint Laurent. Eu vi que chegou no Brasil, né? A Yves Saint Laurent, na Seforra do Brasil. Então, eu quis testar, porque eu também ainda não tinha testado esse produto. E aí, tá um negócio na internet, todo mundo falando desses produtos e tal. Então, eu comprei, porque eu queria testar. E vai ter, com certeza, resenha dessa base. E é linda, né? Linda ela, a embalagem e tudo. Estou animadíssima! E também, comprei da Yves Saint Laurent, comprei esse corretivo, que é uma canetinha. É um iluminador e corretivo. Ai, olha que linda! A embalagem é bem linda, né? As coisas da Yves Saint Laurent. Muito lindo, amei! Amei os produtos da Yves Saint Laurent. Não vem nenhum brindezinho da Yves Saint Laurent. Triste. Outra base que eu queria também fazer resenha pra vocês, que é essa daqui. Eu sei que vocês gostam bastante de resenha de base. Então, comprei essa daqui da Clarins. Será que fala Clarins? Ou será que fala Clarins? Precisa começar a fazer aula de francês. Ah, não. Vai ficar bonita. Vai ficar mais bronzeadinha, eu acho. Hum, cheirinho bom! Ó, não dá pra ver direito. Ela é bem... Ela é fininha também. Tô animada pra testar. Gente, assim, eu já tô ficando com tanta base, tanta base, que eu nem sei, viu? O que eu vou fazer com tanta base, porque usar não vai ter cara pra usar tanta base. Mas é que vocês gostam bastante desses vídeos de resenha de base. Vai me deixando nos comentários, igual essas meninas deixaram, produtos que elas gostariam de ver, que tivessem resenha. Que daí eu faço pra vocês, tá, gente? Aí eu incluo tudo numa make só, eu não sei. Eu tô descobrindo aí novos formatos, novas coisas. Então deixa aí nos comentários o que vocês querem ver. Ah, e já se inscreve no canal. Não se esquece de se inscrever no canal. E, gente, como eu já tô aí, né, na minha vida de Sephora Girl, já mais ali, né, no começo, no meio. Eu não cheguei no gold ainda, mas eu já tive dois brindes. E eu quero mostrar pra vocês. A gente é muito vendido pra esses brindes, né, gente? Eu sou vendidíssima. Ó, esse daqui é um gloss da Fenty. Fenty Beauty. Que é a marca da Rihanna, maravilhosa. Ai, que lindo, gente, o tom. Olha, que maravilhoso. Nossa, achei babado. Nossa, que lindo. Amei. E também veio essa paleta, ó, da Sephora de brinde. Sephora arrasou nos brindes. Dessa vez eu achei que foi mais legal a experiência de compra. E eu tava tão acostumada a comprar no site da Dior, que é a experiência... E da Chanel também, que a experiência é maravilhosa. Mas dessa vez eu achei que foi bem legal. São tons bem básicos. Mas ótimo, né, pra fazer uma make. Olha esse cocô aqui, muito bonito. Já estou louca para testar. O que veio mesmo de brinde, que não é miniatura, foram esses três aqui. Então veio essa basezinha da Givenchy. Veio esse vitamina C da Belif. E veio esse... Eu acho que é tipo um... Como se fosse um esfoliante, assim, de corpo e rosto, tá? E é isso. Mais nada. Gostei bastante dos produtos que eu comprei. Claro que tem que testar, né, agora. Mas vem resenha por aí, gente. Eu comprei também esse... Um levin. Acho que é um levin térmico, né? Pra gente passar antes de fazer chapinha, babyliss, essas coisas, né? Dessa linha da Hatchkin. Que agora está com essa embalagem nova. Eu já gosto bastante dessa linha, Friis de Miss. É uma linha que eu gosto bastante. Eu comprei uma máscara também, mas ainda não chegou. Aí eu queria gravar o vídeo, porque eu estava bem ansiosa pra abrir a caixa de maquiagem. E aí foi isso. Então, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta, compartilha. Manda pras amigas. Se inscreve no canal. Manda aí sugestões de produtos que vocês querem ver por aqui. Resenha, remakes, tutorial. O que vocês preferem. Me deixem aí saber, que eu gosto muito da opinião de vocês. E tudo que vocês falam, pra mim é uma ordem. Eu vou seguindo, tá bom? Um beijo. Tchau, até mais. E aí, mulher. Que me deixe na ponta do pé. Ah, normal. Seu corpo é condicional. Tchau, tchau. Tchau.